Olá, meus amores! A videoaula de hoje vai ser esta blusa que é muito linda, mas também é muito fácil. Eu me chamo Lia Mercês e vou fazer o passo a passo com vocês. Se você ainda não tá inscrito no canal, quero pedir que você se inscreva, ative o sininho pra você ser avisado de tudo que for postado. É de graça você não pagar nada, ajuda o canal a crescer, porque eu posso trazer sempre mais novidades pra vocês. Se você não sabe como começar ou como melhorar o seu crochê, o meu curso para iniciantes revela técnicas simples e diferenciadas para transformar você em um expert no crochê. Então, não perca tempo, clique no link da descrição ou do comentário fixado para mais informações e fale com o nosso time de venda para garantir o seu desconto especial. Se você pretende fazer uma peça de crochê, assiste primeiro todo o vídeo pra você ver o grau de dificuldade da peça que você quer fazer. Mas já aviso que esta blusinha é facílima, muito fácil mesmo, você vai adorar. Então, meus amores, fica comigo até o final e vamos fazer esta linda blusa, que é muito fácil, muito rápido e muito linda. Este vai ser o material que nós vamos utilizar para fazer a nossa linda blusa. As cores rosa, verde e o amarelo nós vamos utilizar muito pouco, então pode ser até mesmo sobras de fio. O fio principal fica a seu critério. Este fio é o fio da Euro Roma, é o fio especial. É assim, gente, este fio, ele é tipo um barbante fino, tá vendo? É um novelo muito econômico. Eu vou colocar a foto dele, porque eu já não tenho mais o rótulo. Eu já fiz uma blusinha com ele e ainda tenho bastante fio. Para isso, eu vou utilizar uma agulha número 2,5 e uma tesoura. Vai ser somente isso o nosso material. Então, vem comigo! Nós vamos começar fazendo quadradinhos iguais a este. Por isso que eu falei que pode ser sobras de fios, tá gente? Não precisa ser novelo cheio. Vamos aproveitar os fios que a gente tem em casa. A cor fica a critério de cada um, do fio que você tiver. Eu vou aproveitar as minhas sobras de fio e vou fazer todos os quadradinhos assim. Vamos lá! Nós vamos começar fazendo anelzinho mágico. Então, com a mão esquerda eu seguro o fio, giro ao redor do meu dedo, introduzo a minha agulha, vou buscar a perninha do fio e prendo com uma correntinha. Temos um anelzinho mágico. Faço mais duas correntinhas, que três correntinhas correspondem a um ponto alto. Venho dentro do anel mágico e vou fazer mais um ponto alto, só que deixo a última laçada na agulha. Novamente, dentro do anel mágico, faço mais um ponto alto, deixo a última laçada na agulha. Tiro tudo e temos um grupinho de três pontos altos juntos. Três correntinhas. Uma, duas e três. Vou repetir. Dentro do anel mágico, faço um ponto alto e deixo a última laçada na agulha. Outro ponto alto, deixo a última laçada na agulha. E o terceiro ponto alto, deixo a última laçada na agulha. Depois, eu tiro tudo. Faço três correntinhas. Uma, duas e três. Vou repetir mais uma vez. Uma laçada. Venho dentro do anel mágico, faço um ponto alto e deixo a última laçada na agulha. Novamente, um ponto alto e deixo a última laçada na agulha. E o terceiro ponto alto, deixo a última laçada na agulha. E depois, tiro tudo de uma vez. Três correntinhas de separação. E assim, nós vamos fazer até quando nós tivermos oito grupinhos de três pontos altos juntos. Já temos oito grupinhos de três pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz três correntinhas. Vou fechar com um ponto baixíssimo dentro do próximo espaço. Assim. Vamos cortar o fio e fazer o nosso arremate. Fecho a carreirinha. E vou fechar o meu anel mágico. Assim. Olha, meus amores, como nós temos duas pontinhas de fio, eu vou levar este fio que eu terminei de cortar pra trás. Faço de fazer o nozinho assim, olha. Faço uma laçada pra trás. Depois, uma pra frente. Fecho bem o pontinho. E outra pra trás. Faço três vezes, tá? Que é pra não abrir o nosso trabalho. Corto o excesso de fio, mas não corto muito rente. Fica assim. Na cor amarelinha, nós vamos fazer somente isso. Agora, nós vamos pra outra cor. Com a linha rosa, eu vou colocar um pontinho na agulha. Coloco um pontinho na agulha. Venho em qualquer alcinha. Faço um ponto baixo. Depois, faço cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos altos e um ponto baixo no mesmo espaço. Temos uma pétala pronta. Venho no próximo espaço e vou repetir. Um ponto baixo e cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. No mesmo espaço, faço um ponto baixo. Assim. Nós vamos fazer assim todas as alças. Eu vou fazer mais uma vez. Um ponto baixo. E no mesmo espaço, nós vamos fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco. Cinco pontos altos. E um ponto baixo no mesmo espaço. Pronto. Vou fazer toda a carreirinha. Já volto. Fiz até o último espaço. Então, nós ficamos com oito pétalasinhas. Não vou cortar o fio. Olha só. Nós vamos ter que trabalhar alcinhas na parte de baixo. Eu, particularmente, gosto de fazer assim. Você pode experimentar e depois me diz se é melhor ou não. Viro o meu trabalho pelo avesso. Olha, não cortei o fio. Enlaço a pontinha do grupinho de três pontos altos amarelo. E faço um ponto baixo. Eu acho melhor trabalhar pelo avesso. A gente pega melhor o ponto. Faço quatro correntinhas. Venho no próximo grupinho. Enlaço o grupinho. Puxo. E faço um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três e quatro. Quatro correntinhas. No próximo grupinho. Enlaço novamente o grupinho. E faço um ponto baixo. Mais uma vez. Um, dois, três e quatro. Quatro correntinhas. Venho no próximo grupinho amarelo. Enlaço o grupinho. Faço um ponto baixo. Nós vamos fazer assim em todos os grupinhos até quando nós tivermos oito alcinhas iguais a essa. Já volto. Cheguei no final. Fiz todas as alcinhas. Termino com quatro correntinhas e um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós começamos. E aí, podemos cortar o fio. Corto meu fio. Fecho meu pontinho. Como nós temos duas pontas de fio, podemos fazer o arremate igual, não é? Olha, meus amores. Agora vamos pra linha verde. Com o fio verde, eu vou colocar um pontinho na agulha. Venho em qualquer alcinha por trás. Faço duas laçadinhas na agulha, porque nós vamos trabalhar com ponto alto duplo. Faço um ponto alto duplo. Então, eu tiro dois, dois e dois. Pronto. Temos o primeiro pontinho. Duas laçadas na agulha. Na mesma alça, vou fazer outro ponto alto duplo. Na mesma alça, fazemos outro ponto alto duplo. É o terceiro. E vou fazer mais um. Duas laçadas na agulha. Venho na mesma alça. E faço um ponto alto duplo. Então, nós temos um grupinho de quatro pontos altos duplo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui é o nosso cantinho, tá bom? Então, duas laçadas na agulha. Venho na mesma alça e vou fazer quatro pontos altos duplo. Então, nós temos um, dois, três e quatro. Quatro pontos altos duplo. Nós temos um cantinho. Nós trabalhamos com pontos altos duplo, gente. Que é pra o verde sobressair por trás do rosa. Como se fosse a folhinha da florzinha. Bom, eu tenho um cantinho pronto. Faço uma correntinha. Venho na próxima alça. Duas laçadas na agulha. E vou fazer quatro pontos altos duplo. Um. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos duplo. Uma correntinha de separação. E agora, vamos fazer outro cantinho. Então, duas laçadas na agulha. Venho na próxima alça e vou fazer quatro pontos altos duplo. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Temos no cantinho um grupinho de quatro pontos altos duplo. Três correntinhas. E mais quatro pontos altos duplo na mesma alça. Um. Dois. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos duplo. Então, temos outro cantinho. Nós vamos fazer até quando tiver quatro cantos. Uma correntinha de separação. Venho na próxima alça e vou fazer quatro pontos altos duplo. Um. Dois. Três. E quatro. Uma correntinha de separação. Na próxima alça vamos fazer outro cantinho. Aqui você já sabe como é, não é, meus amores? Vamos fazer quatro pontos altos duplo. Três correntinhas e quatro pontos altos duplo. Nós vamos fazer assim por toda a carreira até quando nós tivermos quatro cantinhos. Terminamos de fazer toda a carreirinha. Fiz a última correntinha. Fiz a última correntinha e vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. E vamos fazer o arremate igual porque as pontinhas ficam sempre perto. Prontinho o nosso quadradinho. Então, meus amores, a quantidade de quadradinhos vai depender do tamanho da blusa que você quer fazer. Eu vou fazer com dez quadradinhos iguais a este. Então, eu já adianto o meu trabalho e faço logo todos os quadradinhos. Já tenho todos os meus quadradinhos. Agora, nós vamos deixar de trabalhar com as linhas coloridas e vamos trabalhar somente com o fio branco. Com o fio branco, nós vamos colocar um pontinho na agulha. Vou começar pelo cantinho. Vou fazer três pontos altos. Pontos altos normais. Se você não quiser fazer ponto alto igual eu faço, amarra o fio e faz três correntinhas, tá bom? Faço o segundo ponto alto e o terceiro. Então, nós temos três pontos altos. Três correntinhas. Uma, duas e três. No mesmo lugar, vou fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha de separação. Então, nós temos um leque. Fica assim, olha, meus amores. Venho no próximo espaço e vou repetir. Vou fazer outro leque. Então, faço três pontos altos. Um, dois e três. Três correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois e três. Um, dois e três. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, vou fazer novamente. Três correntinhas. Uma, duas e três. Três correntinhas e no mesmo lugar, mais três pontos altos. Um, dois e três. Um, dois e três. Uma correntinha. No próximo espaço, que é o cantinho, nós vamos repetir. Nós vamos fazer. Três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos no mesmo lugar. Três correntinhas. Uma correntinha. Venho no próximo espaço e vou fazer outro leque. Então, meus amores, você já percebeu que aqui não tem segredo. Nós vamos fazer um leque em cada espaço. Assim, contornando todo o nosso trabalho. Cheguei no final, dei toda a voltinha no nosso trabalho. Então, nós ficamos no total com doze leques. Fica assim, olha. Agora, eu vou fechar a carreirinha. Existe sempre uma correntinha de separação entre um leque e outro, não é? Neste caso, no fechamento, nós não vamos fazer uma correntinha de separação. Eu venho no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Simplesmente isso. É pro nosso pontinho ficar bem no meio do trabalho. Porque agora nós vamos fazer assim. Dentro do primeiro espaço, eu faço um ponto baixo. E este próximo leque, que é onde nós começamos, ele é um cantinho, tá vendo? Então, nele eu vou fazer assim. Três pontos altos. Um, dois, e três. Três correntinhas. Uma, duas, três. No mesmo lugar, vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três. Três correntinhas. Uma, duas, e três. No mesmo lugar, vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três. E um ponto baixo entre um leque e outro. Assim. Então, nosso cantinho fica assim, meus amores. Olha, duas pontinhas. Agora, nós vamos trabalhar a lateral. Na lateral são dois leques, porque o terceiro já é o canto. Então, de onde eu estou, que é um ponto baixo, eu venho no próximo leque e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Um, dois, e três. Três pontos altos, três correntinhas, e três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, e três. Um ponto baixo entre um leque e outro. Então, fica assim, olha. Novamente, no próximo leque, faço três pontos altos. Um, dois, e três. Três correntinhas. Uma, duas, e três. No mesmo espaço, faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. Um ponto baixo no próximo espaço. Agora, vamos fazer outro cantinho. No cantinho, nós fazemos três pontos altos. Um, dois, e três. Três correntinhas. No mesmo espaço, fazemos mais três pontos altos. Um, dois, e três. Três correntinhas. E no mesmo lugar, fazemos mais três pontos altos. Um, dois, e três. Assim. Fizemos um cantinho igual o outro. Agora, faça um ponto baixo entre os dois leques. Ficou assim o nosso ladinho. É assim que nós vamos fazer nos quatro ladinhos. Terminamos o nosso quadradinho. Que gracinha, não é? Olha, fica bem assim. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vou pegar outro quadradinho e vou fazer toda a primeira carreirinha. A segunda carreira do branco, nós vamos unir. Nós precisamos unir um ladinho. Então, eu vou fazer a minha primeira carreirinha na linha branca. Quando for pra fazer a segunda, eu volto e nós vamos unir o nosso trabalho. Fiz o próximo quadradinho. Agora, vamos encerrar a carreira. Então, eu não faço uma correntinha. Eu venho no próximo pontinho e faço um ponto baixo. No mesmo espaço, faço um ponto baixo. Que é pra subir o nosso trabalho. O próximo leque é o cantinho. Então, vamos fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Três correntinhas. Uma, duas e três. No mesmo lugar, vamos fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha somente, porque nós vamos unir. Então, eu venho com outro quadradinho que já está pronto. E na pontinha, você observa que tem dois cantos. Nós já fizemos um. O próximo, nós vamos unir. Não no primeiro, no segundo. Avesso com avesso, eu venho no meio do leque e faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto e faço três pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. E três. Um ponto baixo entre os leques. Venho no próximo leque e faço três pontos altos. Um. Dois. Dois. E três. Uma correntinha. Venho no próximo leque, pelo avesso, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto e vou terminar o meu leque. Então, faço três pontos altos. Um, dois, e três. E um ponto baixo entre os leques. Vou mostrar como ficou. Assim. Fica de fora uma pontinha do cantinho. Nós unimos um cantinho e mais um leque. Vou repetir. No próximo leque, fazemos três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Venho no próximo leque, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto e vou terminar fazendo três pontos altos. Um. Dois. E três. Um ponto baixo no próximo leque. Venho no cantinho e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. No próximo espaçozinho, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto. Faço três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. E três. Um ponto baixo entre os leques. Ficou assim. Agora, eu vou terminar a minha carreirinha e mostro como ficou. Ficou assim. Olha o nosso trabalho lindo, não é? Agora, nós vamos unir quatro quadradinhos iguais a este. Na sequência. Vou unir o terceiro e o quarto. Eu vou unir os quatro quadradinhos e já volto. Prontinho, nossos quatro quadradinhos. Olha que gracinha, gente. Já fiz os acabamentos, olha. Temos os quatro quadradinhos prontos. Agora, nós vamos fazer mais quatro quadradinhos. Ou seja, nós vamos fazer uma tira igual a essa. Porque eu preciso de duas tiras iguais. Pra ser um ladinho do ombro e o outro lado. Então, agora eu vou unir mais quatro quadradinhos e volto pra mostrar. Agora, já temos as duas tiras prontas, olha. Duas tiras de quatro quadradinhos. Então, vai ser assim. Isto vai ser o ombro. Duas e duas. Dependendo do tamanho da blusa, você vai fazer união de um quadradinho ou dois. Você vai unir um quadradinho na ponta. Se você quiser uma blusa maiorzinho, você vai unir dois. Um quadradinho no meio, ele vai vestir o tamanho P e M. Se você fizer com dois, ele vai vestir o tamanho G ou até GG. Mas, eu vou fazer só com uma. Então, aqui nós vamos unir um quadradinho. Tanto numa ponta quanto na outra. Dos dois ladinhos, tá? Que é pra fazer o decote da frente e o decote de trás. Como você já sabe como unir, então, eu vou unir e já volto pra mostrar. Prontinho. Já temos a parte de cima pronta. Olha, meus amores. Aqui, eu quero explicar pra vocês o seguinte. O tamanho da sua blusa vai ser definido pela quantidade de quadradinhos que você queira. Se você quiser maior, você vai fazer um quadradinho a mais no meio. Como eu, desta vez, eu não quero uma blusa muito grande, então, eu vou deixar somente com um quadradinho. Lembrando, gente, que o meu ponto é um ponto folgado, não é apertado. Este fio, ele é um fio rústico. Então, ele é um pouco mais grosso do que o convencional. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos pra segunda parte da nossa blusa. Vou fazer um ponto muito facilzinho, mas que eu gosto muito, porque eu acho que ele é lindo. Vou colocar um pontinho na agulha. Nós vamos começar entre um quadradinho e outro. Onde tem a união. Na união dos dois quadradinhos. Então, na união dos dois quadradinhos, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. E vamos trabalhar sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho no próximo espaço, que é o leque do cantinho, faço um ponto baixo. Novamente, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho no próximo leque e faço um ponto baixo. Mais uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Entre um leque e outro, faço um ponto alto. Assim. Então, meus amores, olha só. Nós vamos trabalhar um ponto alto, sete correntinhas e um ponto baixo. Nós vamos fazer três alcinhas de sete correntinhas. Um ponto alto, três alcinhas e um ponto alto. Quando for pra fazer o ponto alto, é entre um leque e outro. Vou fazer novamente. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho em cima do leque e faço um ponto baixo. Mais uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho no próximo leque e faço um ponto baixo. Já tenho duas alcinhas depois do ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco e seis. São sete correntinhas. Entre um quadradinho e outro, faço um ponto alto. Assim. Então, vai ficar um ponto alto entre os quadradinhos e um ponto alto bem no meiozinho do quadrado. Três alcinhas de sete correntinhas. Três alcinhas e um ponto alto. Três alcinhas e um ponto alto. Vou repetir. Sete correntinhas. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete correntinhas. Um ponto baixo em cima do leque. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Um ponto baixo em cima do leque. Já temos a segunda alça depois do ponto alto. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E um ponto alto entre um leque e outro. Assim. Vamos repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete correntinhas. Venho em cima do leque. Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um ponto baixo no próximo leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, temos três alcinhas. Agora, nós temos que unir a parte da frente com a de trás. Então, eu vou fazer assim. Venho no próximo espaçozinho, que seria a união dos dois. Assim. As duas partezinhas da nossa blusa. Então, seria um ponto alto na união dos dois. Eu vou fazer da seguinte forma. Venho no primeiro espaço, faço um ponto alto, deixo na agulha. Venho na outra parte, que é pra fazer a cava da manga. No primeiro espaço do cantinho, faço um ponto alto, deixo na agulha. Agora, eu tiro tudo. Então, ele fica assim. Aqui, é embaixo do braço. Ficou um ponto alto de um lado, um ponto alto de outro, juntos, tá? Num pontinho só. Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho no próximo leque, faço um ponto baixo. Já temos uma alça depois do ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. No próximo leque, um ponto baixo. Então, temos a segunda alça. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E vamos fazer um ponto alto. O ponto alto é entre um leque e outro. Assim. Aqui, é muito importante que vocês vejam com detalhe como vai ficar embaixo do braço, tá, meus amores? É um ponto alto do lado e um ponto alto do outro. Bom, temos um ponto alto, agora nós vamos voltar a fazer as alcinhas. Então, eu vou fazer até quando chegar no final. Sempre três alcinhas de sete correntinhas e um ponto alto entre os leques. Vou fazer até o final e já volto. Cheguei no final da carreirinha, olha, fiz todas as alças. Agora, nós vamos unir novamente igual nós unimos do outro lado embaixo do braço. Então, aqui nós temos um ponto alto, a primeira alcinha, a segunda e a terceira. Já tenho as minhas sete correntinhas. Então, eu vou fazer assim. Vou na outra pontinha, que é pra formar a cava debaixo do braço. No último leque, faço um ponto alto, deixo a última laçada na agulha. Venho na outra pontinha e no primeiro espaço do cantinho, faço um ponto alto, deixo na agulha e tiro tudo. Assim. Então, aqui tem o ponto alto. Agora, eu vou fazer três alcinhas de sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Um ponto baixo no próximo leque. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos altos, um ponto baixo no próximo leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete correntinhas. Agora, é um ponto alto. Então, eu venho entre um leque e outro e faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete correntinhas, um ponto baixo no leque. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete correntinhas, um ponto baixo no próximo leque. Falta somente uma alça pra fechar o nosso trabalho, que é pra fechar a carreirinha. Então, agora, eu não vou fazer sete correntinhas. Pra fechar, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Faço duas laçadas na agulha, venho em cima do ponto alto, que foi onde nós começamos, e faço um ponto alto duplo. Então, eu tiro dois, dois e dois. Isso foi pra o nosso ponto ficar bem no meiozinho da alça. Terminou a primeira carreira. Este nosso trabalho ali é composto de três carreirinhas. Nós já fizemos a primeira, porque a primeira vão ser somente alcinhas. Vamos pra segunda. Na segunda, eu vou fazer sete correntinhas novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho na próxima alça, faço um ponto baixo. A próxima alça, que é a do meio, eu vou fazer dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Temos dez pontos altos. Venho na próxima alça, faço um ponto baixo. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Na próxima alça, faço um ponto baixo. A segunda carreira vai ser uma alça de sete correntinhas e dez pontos altos. Uma alça de sete correntinhas e dez pontos altos. Vai ser assim a carreira toda. Mas eu vou fazer mais um pouquinho com vocês. Já tenho uma alça, então eu venho na próxima alcinha e vou fazer dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Nove, e dez. Na próxima alça, um ponto baixo. Assim. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho na próxima alça, faço um ponto baixo. O nosso trabalho é isso. Bem facilzinho, não é? Então, vou fazer toda a carreirinha e já volto. Cheguei no final da carreirinha. Olha, fiz o último grupinho de dez pontos altos. E agora, eu termino fazendo um ponto baixíssimo onde nós começamos. Embaixo do braço, gente, ficou assim. Um grupinho de dez pontos altos de um lado, dez pontos altos do outro. E a alcinha ficou bem no meiozinho do trabalho. Bem onde tem a divisão do braço. Vamos pra próxima carreira. A terceira. Aqui onde eu terminei com ponto baixíssimo, eu preciso chegar até o meio da alça. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo no primeiro, no segundo, no terceiro pontinho. Depois, eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. Como nós temos dez pontos altos, nós vamos fazer dez pontos altos e uma correntinha. São dez vezes, tá, meus amores? Assim. Um ponto alto, uma correntinha. Faço o último ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo na próxima alça. Fica assim. Facinho, não é? Novamente, uma correntinha. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, faço o segundo, uma correntinha. No próximo, o terceiro e uma correntinha. No próximo, é o quarto, um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, o quinto ponto alto e uma correntinha. No próximo ponto alto, o sexto ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, o sétimo ponto alto, uma correntinha. No próximo, o oitavo ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, o nono ponto alto, uma correntinha. E no último ponto alto, que é o décimo, faço o décimo ponto alto, uma correntinha. E um ponto baixo na próxima alça. Olha só, é somente isso, esta carreirinha, que é a terceira. Então, vou terminar esta carreirinha também e já volto. E se você estiver gostando desta videoaula, já deixe o seu joinha, porque depois de uma blusa linda como essa, nós merecemos, não é? Terminamos a nossa terceira carreira. Olha que bonitinho. Se vocês lembram que eu falei, o nosso trabalho era composto de três carreirinhas, não é? Pois é, nós já fizemos três carreirinhas. Agora, nós vamos repetir a primeira carreirinha. Aqui onde nós terminamos o nosso trabalho foi com um ponto baixíssimo. Neste mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu faço três correntinhas que correspondem a um ponto alto. Depois das três correntinhas, eu vou fazer mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete correntinhas, porque as nossas alças da primeira carreirinha foram sete. Agora, eu vou contar quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Depois do quarto ponto alto no espaço, eu faço um ponto baixo. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete correntinhas. Pulo três pontos altos. Um, dois e três. Depois do terceiro ponto alto no espaço, faço um ponto baixo. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho entre um leque e outro e faço um ponto alto. Sempre que for entre um leque e outro, é um ponto alto. Então, as três alcinhas agora vão ficar em cima do leque. Vou repetir. Tenho um ponto alto, faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Depois do quarto ponto alto no espaço, faço um ponto baixo e sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo três pontos altos. Um, dois e três. Depois do terceiro no espaço, faço um ponto baixo. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho entre um leque e outro e onde tem o ponto baixo, faço um ponto alto. Assim. Três alcinhas em cima do leque e um ponto alto entre um leque e outro. Vai ser assim toda a carreirinha. Então, vou fazer a minha carreira e volto. Cheguei no final da nossa carreirinha. Tá assim. Pra fazer a última alça, eu faço igual. Faço quatro correntinhas. Duas laçadas na agulha. Conto um, dois. Na terceira correntinha, faço um ponto alto duplo. Que é pra o nosso pontinho ficar bem no meio da alcinha. Agora, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho na próxima alça, faço um ponto baixo. E na próxima alça, que é bem no meio do leque, vamos fazer dez pontos altos. E aqui, nós vamos repetir a segunda carreirinha. Facinho esse ponto, né? E é lindo. Então, eu tenho três pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Um ponto baixo na próxima alça. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E um ponto baixo na próxima alça. Pronto. Somente isso. Então, meus amores, vai ser repetição. Nós vamos repetir a segunda carreirinha, depois nós vamos repetir a terceira, depois nós vamos repetir a primeira, a segunda e a terceira. E assim, nós vamos fazer até o comprimento desejado. Ainda não sei quantas carreirinhas eu vou fazer, mas eu vou fazer todas as minhas carreirinhas e volto pra mostrar. Terminamos de fazer toda a parte de baixo. Então, nós fizemos três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um, vinte e quatro, vinte e sete carreirinhas depois dos quadradinhos. Ou seja, nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes a sequência dos motivos. Então, meus amores, a nossa blusinha está prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula, mas falta nós medirmos, não é? Sem esticar o nosso trabalho, meus amores. Olha, de largura, nós temos quarenta e três centímetros. De comprimento, nós temos cinquenta e quatro centímetros. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. E se você ainda não está inscrito no canal, quero pedir que você se inscreva. Ative o sininho pra ser notificado de tudo que for postado. É de graça você não pagar nada. Ajuda o canal a crescer pra que eu possa trazer mais belezuras que nem essa. E não esquece de deixar seu joinha. Se você é iniciante no crochê, neste canal nós temos um curso que se chama Moda Crochê para Iniciantes. Onde você aprende desde colocar um pontinho na agulha até fazer peças maravilhosas como essa. Então, meus amores, eu vou deixar o link nos comentários e na descrição do vídeo. Eu agradeço a companhia. Um beijo no coração de todos e até a próxima! Um beijo no coração de todos e até a próxima! Um beijo no coração!